Música Desde o leito sempre vai morrer Sem mim não tem mais uma noite Pra apagar os teus cabelos Pra apagar os teus cabelos Antes de dormir Eu te deixo e nada vai deixar De um grande amor igual ao meu Feito louca você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te ame meu Te ame meu Eu te deixo e nada vai deixar De um grande amor igual ao meu Te ame meu Feito louca você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Música Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai Gritar Te ame meu Te ame meu Te ame meu Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Estamos apresentando...